Toda vez que você sai O mundo se distrai Uh, 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 uh Eu cheguei pó? Não, não uso drogas Eu tô tomando muita água, muita água, muita água, muita água Tomei uma latinha de coca Não, não uso drogas RG Warrior, valeu pelo sub Puxa lá, puxa lá, puxa lá Não, não uso drogas Puxa lá, puxa lá, puxa lá Uh, uh, tô louco, moleque Open, open, pimp, open, pimp Eu tô doido, eu tô doido Sub, o que que é sub? É dinheiro? É dinheiro, pode fazer É money, é money Aqui ó, na frente da câmera, aqui ó Onde é a câmera? Aqui ó O nego, eu quero money Money, fala vó Sub, sub Valeu, aí ó Aí, obrigado vó Então deixa o lajeitado, você pega a hora que você quer Beleza, fechou O que é que a vó traz? Eu pego lá vó Verdura, não gostou? Verdura não precisa não Se ele vier de novo, pogue champ Ramos, véi Se eu fosse Ramos, eu me dai vai vó, só pelo role Quem parece Django do Diamante, campando? É, o cara quer aparecer na live esse filho da Cinco horas da manhã, um retardado De Ramos, de Mobit, na porra do meu top, véi Tu, 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 tu Cabei o trindado Cabei o trindado Eu sou um usurão Um retardado Que calma pro pimentão Depois vai pro caixão Ah, que diferença de Django, velho Qual que é a dificuldade do maluco, velho Cara, vai tomar no seu p... Ah, não é possível DG Battle Ah, velho, que raiva que eu tenho, velho Ô, cara, sério Vamos Você é um filho de uma... Raiva, mano Qual que é a dificuldade que o cara tem De parar de formar e só agancar a line, velho Aprendeu a jogar Django na Deep Web, caralho Ah, não, não é doação, não Caralho, achei que o cara tinha dado sub Eu ia abrir hoje, mas eu não aguento, mano É que vocês não viram quanto que a gente ia lá na Cube Meu, caralho Nossa, eu comprei uma mansão já lá em... Miami, Miami Beach Será que tem abril em mansão já? É, pô, você é louco Chama pra ele aí, Odão Paga tudo Tá, passagem, fião Só passar o Coronga, velho Coronga me fodeu Foi se o tempo que o Chaco fazia... Mano, o Zed Pega o Zed Tem um ADC 3, 10 barra 0 E o Zed, sei lá 5 barra 2 Farmado Um item, sei lá Uma Drakitar Uma Yomu E mais qualquer bosta Se o Zed e o Taikon Balcar, ele mata O Chaco, não O Chaco, você fica afidado, sei lá 5 barra 0 Uma Drakitar Mais um item de letalidade Você não dá IK no cara, velho Eu nunca vi Eu nunca vi Faz sentido Por que que o Zed dá aí um Chaco, não? A Evelyn Faz dois itens lá Fica invisível Chegando a DC Como inteiro dá IK Pela 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 Se é o melhor jogador de age Da história da humanidade humana Certo meu bem, dá oi pro trey Certo meu bem, dá oi pro trey Tô louco E o farpa, e o farpa? Ah, rapaziada, pelo amor de Deus, mano Farpa de Master A gente não é nem farpa É recalco Eu não aceito ser farpado por Master Não, não aceito Pode devolver a farpa Devolve de volta essa farpa aí A farpa não foi aceita Perdeu o X1 no Age Peidou no Clássico E tá no Master no LoL passando fome Querendo jogar jogo de Survival Ai, Odão Por favor, mano Pô, minha usada? Difícil pra caralho Reconheço Tomar no cu, porra Não, não uso drogas Você de novo? Eu venho aqui, ok? Ok, tudo bem Caralho, viadão Joga lá e fala inglês E no Tiltão muito Ai, eu tô com o Tiltão que passa a bota nesse jogo, mano Ai, que raiva É nossa campanha É nossa campanha É de nós Nike Style Burra Oh, sério, meu? Ai, 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 ai Vai tomar Aaaaaaah Que raiva Aaaaaaah Tomei na boca Espera, para aí, para, para, fico parado, sai daí Ih, deu não É óbvio que não deu, não é esse barco, infeliz Ah, foda-se, mete pera nessa merda aí, vai Por que você desceu, infeliz? Para ajudar Vai Pô, vou dar uma dica para vocês aí, se gruda na asa aí, pô A dica foi boa Capotou o Corsa Acabou o game Acabou Capotou o Corsa Crap Tá em casa, tá em casa Deixa eu roubar Eita, 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 eita Nossa, os caras do Corsa Ei, rapaziada Vai tocar, vai estourar foto isso aqui É, o bagulho vai ser louco Mas tá em casa Amanhã eu vou explicar o que vai acontecer O Biodão vai se rebelar contra mim e eu já vou ter minha gang Amanhã é o caralho, eu não vou dormir mais Que dia é hoje? É sexta Eu posso ficar acordado até sábado, meio dia pra ver minha mina Tá safe, eu não vou dormir até lá O problema é o final de semana, né? Os caras são da tribo, né? Dos comem ninguém Caralho, mano Tá no cu, velho Que, velho? Qual é a mensagem premizada? Aja bem de premizada Chora, boy Tá vendo esse cara aqui, ó Da foto? Esse cara é gado E sabe o que eu faço com gados? Arribaba Toma, 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 toma Vai ser um novo benefício de subir Cara, tu fica livre de ad, bônus Do amor, bônus peniano Buf do anticoronga Você ganha mais imunidade, tá ligado? Ícone exclusivo, emo Te ajuda o streamer Tudo do bom e do melhor cachorro E aí Tchau, tchau